Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Filho amado, filha querida, que bom receber você hoje, quinta-feira, 28 de abril. Se você é novo, nova aqui no canal, já convido você a se inscrever no canal. Inscreva-se rapidinho, não custa nada, ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui e também deixa já de antemão seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo. Isso ajuda demais o YouTube interpretar essa palavra, esse conteúdo como um conteúdo relevante e consequentemente entregar, mostrar essa palavra de Deus para mais pessoas. Também eu convido você a compartilhar o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, de Telegram, porque isso também ajuda a palavra de Deus a chegar a mais pessoas e mais pessoas serem tocadas pelo Senhor. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 3 ainda, ontem foi 3 também, versículos do 31 ao 36. Ouçamos com atenção. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não terá vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. A palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que forte esse Evangelho. E aqui não é uma linguagem figurada, não. Filho querido, filha amada, é o Senhor dizendo mesmo. Aquele que rejeita Jesus, a sua palavra, a sua salvação, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Porque o pecado contra o Espírito Santo, que Jesus disse que é aquele pecado que não teria perdão, o Catecismo nos ensina a entender que esse pecado nada mais é do que recusar, consciente e voluntariamente, a salvação que Jesus veio nos trazer. A salvação dando a vida por nós. Então, quem não aceita o Filho, quem rejeita Jesus, por exemplo, quem se afilia a práticas, a religiões nas quais não se proclama Jesus como Senhor, não se acredita no poder de Jesus, mas invoca outras forças ocultas, está incorrendo nesse pecado aqui contra o Espírito Santo e está atraindo sobre essa ira que o Evangelho está falando. Mas é interessante que o Evangelho, no versículo 31, começa dizendo, olha, aquele que vem do alto está acima de todos. O Evangelho de João usa aquilo que nós chamamos no estudo da teologia de Cristologia elevada. É uma espiritualidade muito forte, uma visão mais espiritual das coisas. Então, João está dizendo, aquele que vem do alto, que é Jesus, que morava lá com o Pai, com o Espírito Santo, que se fez homem, desceu aqui para estar no meio de nós, está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que ouviu e viu no céu. Mas, muitas vezes, as pessoas não aceitam o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O que João está dizendo? Que Jesus, o mistério da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas com uma mesma natureza. Desde toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo existiram e estiveram juntos. Só que, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para se encarnar, nascer no ventre de uma mulher, que é a Virgem Maria, e nos ensinar o caminho da salvação e morrer na cruz, nos salvando. Então, Ele esteve com o Pai desde toda a eternidade. Então, quando Ele se encarna, quando Ele se torna homem, vem morar no meio de nós, lá em Jerusalém, lá em Israel, há mais de dois mil anos atrás, Ele falava para as pessoas, para as criaturas, para as pessoas humanas naturais, como eu e você, aquilo que Ele tinha visto e ouvido no céu. Por isso que a revelação dEle, às vezes, era difícil para a gente entender. As pessoas entenderem. Até hoje, às vezes, é difícil. Por quê? Porque Jesus está revelando os mistérios de Deus. Aquilo que, muitas vezes, dá um nó na nossa compreensão humana. A própria Bíblia diz que Jesus escolheu o que é pobre e desprezado desse mundo para confundir o que é considerado sábio e grande. Confunde mesmo a nossa sabedoria humana, o jeito de Deus agir. Só que Jesus está revelando as palavras de Deus. Ele fala, olha, o que é da terra, fala o que é da terra, compreende o que é da terra, mas eu sou do céu e falo o que ouvi junto do Pai. E quem é de Deus aceita a minha palavra. Gente, isso nos mostra que, muitas vezes, filho, filha, nós precisamos nos libertar do mundanismo, do apego às coisas da terra, daquilo que é passageiro, do apego à nossa visão tão limitada das coisas e começar a ver as coisas na perspectiva de Deus. Eu tenho falado, nesses dias, a importância do batismo no Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, todos os dias pede, vem Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos iluminando, abrindo o nosso entendimento e nos fazendo entender as coisas na perspectiva de Deus. Não com a nossa visão limitada, não com a nossa visão, às vezes, tão mundana, tão terrena. Claro, nós não vamos deixar de ser gente, está aqui na história, no tempo, mas a gente tem que ir purificando o olhar da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, para começar a enxergar aquilo que é do céu e entender a palavra de Deus. Porque nós estamos num mundo passageiro. Esse mundo natural, ele é passageiro. Nossa vida é passageira, mas ele é repleto de muitas ilusões para nos desviar do Criador, para nos desviar da finalidade da nossa vida, que é da glória a Deus. Fomos criados por Ele e para Ele, diz a palavra. São tantas ilusões, tantas coisas, mas a gente tem que, cada vez mais, mergulhar em Deus e pedir que Ele nos dê o entendimento das coisas espirituais. Tem tanta gente que enxerga bem, mas vive como cego no mundo espiritual. Precisamos pedir todos os dias do Espírito Santo, faz-me aceitar o que é do céu, a palavra de Deus, a ação de Deus, faz-me entender as coisas a partir da perspectiva do céu. Porque veja bem, vou dar um exemplo prático. Para os homens e mulheres daquela época de Jesus, a cruz foi uma maldição. Para Deus foi a salvação. A morte foi uma punição. Para Deus foi o caminho da ressurreição e a abertura de um novo tempo. Então, quando você enxerga do jeito de Deus, você vê no fim um começo, você vê na morte a vida, você vê no sofrimento a cura, você vê na destruição a ressurreição, porque Deus trabalha com outros critérios. Por isso, nunca perca a fé, mesmo que você não entenda. Ele está trabalhando. Pede para que Ele te ilumine, para que você compreenda o agir dEle no tempo, na história e na sua vida. Vem Espírito Santo sobre nós, nos batiza, nos enche, nos dá o entendimento de tudo que ouvimos aqui, Espírito Santo. Vem sobre nós com a Tua graça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, permaneça para sempre. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, quero convidar você, por gentileza, não saia desse vídeo, filho ou filha, sem deixar aqui o seu comentário, rapidinho, o que você entendeu dessa palavra, desse Evangelho, o que Deus falou com você. nem que seja uma linha, três palavrinhas, escreve aqui. Isso é importante. Isso vai te fazer parar aqui agora e pensar, levar a sério a palavra de Deus, a refletir. Quando você escreve, você vai tomando consciência, isso vai entrando na tua mente, no teu coração. É muito importante, tá certo? E também, deixe aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o Padre reze, que eu vou rezar com muito gosto. Um abençoado dia para você.